Olá pessoal, tudo bem com você? Aqui quem fala é o Dante, você está no canal The Vestias e hoje queria continuar aqui com vocês com a nossa série de Radiant Historia, logo após os eventos do último episódio, que então fomos capazes de voltar no tempo através da White Chronicle e assim mudar o desfecho dos últimos vídeos, que Rainy e Marco tinham sido derrotados, inclusive a gente, pelo Palomidas. E conseguimos voltar no tempo, ganhamos os poderes de conseguir empurrar blocos de ácido e assim voltamos para Alistel, porém nosso querido Stock ainda estava com os ferimentos causados por Palomidas. Ele, o Marco e Rainy foram salvos pelo tempo, porém ele não, ele continuou com os ferimentos da batalha contra Palomidas. Voltamos aqui para Alistel e então pessoal, conversamos com Raiz e ele logo perguntou se a gente não tinha tido nada diferente com White Chronicle e acabamos que meio que demos uma enganada nele, porque fomos pedidos que não contássemos o poder do White Chronicle. E então pessoal, aconteceu um pequeno probleminha aí, que relacionado ao quê? Eu não pude salvar quando aconteceu isso e eu já tinha terminado o vídeo. Então vocês vão ver que eu vou continuar aqui, possivelmente eu vou mudar de roupa e vou continuar a história ali que aconteceu uma conversa entre o Roche e o nosso querido Stock. Então, bora lá! Stalk, você finalmente levantou! Sonja. Eu pensei que você estava terminada quando eu vi o Marco e o Rainy carregando seu corpo para a cidade. Mas eu acho que eu deveria ter conhecido melhor do que isso. Você treinou muito muito para isso acontecer. Ah, me poupe do exagero. Eu não estou exagerando. Você poderia ter morrido lá fora, Stock. Eu não estou exagerando. Você poderia ter morrido lá fora, Stock. Você e o Roche precisam começar a pensar mais sobre vocês e menos sobre suas missões. Você e o Roche precisam começar a pensar mais sobre vocês e menos sobre suas missões. Nosso todo o nosso exército opera do mesmo jeito. Todos prontos para arriscar suas vidas por Alistel. E sobre as pessoas de casa que cuidam por você? Isso não te dá pausa? O que sobre as pessoas de sua casa que ligam por você? Eles não podem dar a você um descanso? Sinto muito se preocupar em você. Esse é o meu trabalho. Mas este é o meu trabalho. Eu não pego esse manto. Se eu não pegar esse manto, Alistel nunca teria uma chance contra a poderosa Gran Org. Eu sei disso. Eu poderia estar falando com o Roche agora. Vocês dois sempre foram tão caras. Falando de Roche, onde ele está? Ele está lá em cima, junto com o General Raul. Ele foi apontado em comandar uma nova brigada de cadetes. Ele disse que estaria logo ali embaixo para visitar se você está esperando vê-lo. Posso ajudá-lo? O que está fazendo? O que é esse brilho negro? Stock! O que sobre uma surpresa ruim? O que está acontecendo aí embaixo? Roche! Roche! Vocês dois estão bem? Ele não machucou vocês? Estou bem. O que é você, Stock? Você parece estar se recuperando bem. Estou. De qual divisão você é? Como você se atreve a virar uma espada contra os seus parceiros? Estre. O que foi? O que foi? O que aconteceu? Ele se transformou em areia. Eita nóis cara, esse vídeo nunca acaba. O que você fez para aquele soldado? Ele vestia um uniforme de Alistel, mas... Você não acha que isso era um feito de Grand Org, hein? Não, algo parecia estranho. Um assassino profissional teria agido mais rápido. Verdade. E aí tem o jeito que ele morreu. A praga da areia mais parecida. Eu ouvi sobre isso antes, mas é a primeira vez que eu vejo. É como os relatos. Isso causa as pessoas se transformarem em areia. É, eu sempre deixei de lado velhos contos. Parece real para mim. Mas como pode uma pessoa só se desintegrar assim? Mas como uma pessoa pode apenas se desintegrar assim? Isso começa com a essência da vida, mana, que é encontrada em todas as coisas vivas. Isso começa com a essência da vida, mana, o qual é encontrado em todas as coisas vivas. Dizem que quando alguém perde sua mana, eles se transformam em areia. Eles não morrem apenas? Isso é certo. A ordem é revertida no caso da praga da areia. Então, basicamente, a praga da areia drena a mana de uma pessoa. Parece que sim. Eu não tenho ideia por que aquilo aconteceria. Acho que isso é conectado à desertificação? Talvez, talvez não. Contudo, neste ponto, ninguém sabe o que está causando a desertificação. Dizem que começou a queda do Antigo Império, há um século atrás. Mas foi o colapso que causou a desertificação, ou foi uma outra coisa? Muitas perguntas sem respostas. O que vai acontecer com o continente? Não há como saber isso. Por agora, vamos só tentar fazer o que podemos para fazer uma diferença. Está certo. Bem, vou voltar para o trabalho. Ah, e, por favor, não deveríamos contar a ninguém sobre isso. Por que diz isso? Por que diz isso? As ordens do chefe. Sabe como o Fennel da aproximadora é, né? Quando eu disse o que aconteceu, ele estava bem atento de que nós o mantemos sob as regras. Vou manter isso em mente. De qualquer jeito, vou voltar ao trabalho. Vocês dois podem ficar por aqui o quanto quiserem. O que você acha de se juntar à minha brigada? Seria como antes, antes de Heiss começar a sua inteligência especial. Por que agora? Estou trabalhando sobre as ordens do General Raul para fazer novas... corporações ou novos... Eu preciso de um bom auxiliar. mais é que é aquilo. Eu preciso de alguém que eu possa confiar. Isso tiraria um grande peso das minhas costas ter você por aqui. Então você quer que eu saia da minha posição sobre Heiss? Você tem, sim. Você tem, sim. O General Raul irá tomar conta da transferência. Nós podemos pegar os seus subordinados com vocês também. Não seria um problema. Mas você pode trocar Heiss? Isso eu não sei. Mas ele pode ser tanto convencido ou persuadido pelo General Raul. Olha, essa é a sua decisão. O que você acredita é o melhor, isso é o que nós faremos. O que agora? Espera. Espera. Aquele é o Rosh. Está morto. E... É que eu sou eu com ele? E aquele sou eu? Eu matei o Rosh? Eu matei o Rosh? Isso é impossível. É impossível. Para com isso. Por favor. Para com isso, por favor. Não me mostre essas coisas. Não. Eu realmente vou matar o Rosh? Que tipo de futuro me levaria a uma atrocidade assim? Posso ver a hesitação em sua face. Eu não vou pedir por uma resposta agora. Olha, eu preciso ir lá nas escadas acima para dar as boas-vindas aos novos recrutos. Só pense sobre isso e deixe saber sua resposta sempre que você precisar. Beleza, pessoal. Aqui, então, é dada a primeira escolha do jogo, tá? Eu devo ficar com o Heiss ou me juntar com a Brigada de Rosh? Isso não é uma decisão que eu posso pegar leve. Certo, pessoal. Como vocês devem ver, eu já estou gravando logo após eu terminar. Olha só. O que esse livro está fazendo aqui? Está me chamando? Suponho que eu tenho algumas perguntas para esses dois. Talvez eu devia voltar para Historia. Suponho que eu tenho algumas perguntas para aqueles dois. Talvez eu devesse voltar para Historia. Rapaz. Eu precisava dar uma salvada no jogo, sabe? Vocês dois. Olá, Stock. Olá, Stock. Nós te chamamos dessa vez porque há algo que precisamos contar a você. Invocamos você dessa vez porque há alguma coisa que precisamos contar a você. Eu tenho uma pergunta para você também. Um momento atrás, eu vi um futuro onde eu matava o Rosh. O que foi isso? Tinha uma pergunta para vocês também. Há um momento atrás, eu vi um futuro onde eu matei o Rosh. O que era aquilo? Por favor, acalme-se, Stock. Essa visão é precisamente por isso que nós escolhemos você aqui. Por favor, acalme-se, Stock. Aquela visão é precisamente porque nós escolhemos invocá-lo. Você foi lá e viu, previu as mortes de Rainey e Marco. A morte de Rosh acontece mais no futuro. A morte de Rosh acontece no futuro, mas também pode ser evitada do mesmo jeito. Mesmo se aquele futuro vir a acontecer, você pode revisitá-lo e mudar. E esta é a primeira junção ao qual você deve fazer. Escolha, né? O que quer dizer? Não me diga. Não me diga que a história se desdobra novamente aqui. Correto, você é muito esperto, Stock. Agora, olhe o caminho à frente. O que é isso? Esse é o momento em que a história se divide em dois. Você pode retornar a esse ponto no tempo e espaço com o White Chronicle. Um nó se formou aqui. O que quer dizer? Sua decisão terá um efeito profundo na história. Se você quiser revisitar aquela decisão, você será capaz de retornar nesse momento. Então, a escolha que eu farei será importante. Certo. Se aliar a Heiss ou Rosh é mais vital do que você sabe. Sua decisão de ficar como um agente ou se juntar à Brigada com o Rosh irá mudar a sua vida. Heiss claramente sabe o que o White Chronicle é capaz de fazer. Ele é quem me deu isso. Então, eu não estou certo por que ele escolheu. Deve ser uma razão bastante para dividir caminhos com ele. Muitos caminhos potenciais ficam à frente a você nesse momento. Faça uma decisão. Explore suas consequências e procure por possibilidades. Faça uma decisão. Explore suas consequências e procure por possibilidades. Esse é o poder dado a você pela White Chronicle. Então, eu não devo gastar tempo pensando. Eu preciso agir. É isso? Nós não estamos dizendo que você deve fazer suas decisões sem pensar. Eu só quero que você saiba que você não precisa. É ter cautela demais. Procurar possibilidades nas sombras da história sem alguém encontrar você. Essa é a sua missão. Um alvo justo para um agente como eu. Quero saber mais uma coisa. O que é? O que é o ponto de tudo isso? Primeiro, o meu único objetivo aqui era salvar Marco e Rainy. Agora, você diz que o White Chronicle é para trazer a história verdadeira. O que é essa história que você fala? Eu presumo que isso tem pouco a ver com o meu ganho pessoal. Então, eu penso. O que acontecerá se eu não fizer nada? O mundo irá perecer. O que? O que? Não é exageração. Este mundo está na beira da destruição. Agora você deve saber, percebido, a ruína inevitável da desertificação. É o que trouxe essa guerra horrível e o que trará a um fim também. Se isso continuar, a batalha do homem sobre a terra que é Arável irá seguir. No resultado, haverá extinção total. Você irá prever aquilo que acontecer por criar uma história que não perecerá. Incontáveis possibilidades estão na escuridão. Ainda há um caminho pequeno para a luz. Deve encontrá-lo. É muita história, né, caras? Para compreender isso tudo não é fácil. Compreendo. Farei o que puder agora. Isso seria melhor. Ficar ansioso por salvar o mundo não é muito bom. Só faça o que acha que é certo. É tudo o que precisa para chegar a uma história favorável. É, acho que eu não tenho muita escolha desse jeito que você põe. Ah, ainda há mais uma coisa que eu devo falar a você. Sua viagem será difícil. Você não passará... Sua viagem será difícil. Você não passará por isso tudo sem ser pego. Como resultado, estamos considerando curar você e seus parceiros através dos nodos. Você pode fazer isso? Vocês podem fazer isso? Oh, sim. Mas vamos precisar de cristais de mana para usar isso. Escolha os momentos que você usa a nossa cura sabiamente. Eu tenho aqui alguns cristais de mana. Pegue eles com você. Obrigado. Eu vou ser seguro de usá-los cuidadosamente. Nós sempre estaremos próximos, olhando você. Estaremos sempre próximos, olhando você. Até o que precisamos de novo, Stock. Até nosso próximo encontro. Por que fui dado esse poder a mim? Bem, não importa. Eu tenho uma decisão a fazer. Se juntar a Rush Corpse ou não. Não. Caras, fala muito. O jogo tem muito texto. Mas é necessário para compreender o que está acontecendo, né? Certo. 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 Três mana crystal. Beleza. Beleza. Fala demais. Dá para salvar o jogo aqui? Então, pessoal. Vivemos essa parte da história. Agora nós temos que escolher entre seguir o Rush para sua brigada ou continuar fazendo as missões de Raiz. Tá? Pelo que eu li, eles orientam que você siga o Rush a princípio. Por quê, caras? O que vai acontecer? Depois que você resolver as coisas do Rush, você pode voltar no tempo e se alistar com o Raiz. Beleza? Então, vamos continuar aqui, pessoal. E vamos ver o que vai acontecer, né? Ocupado, ocupado, ocupado. Eu espero que... Tá. Vamos dar uma olhada aqui. O que é isso? Eu quase terminei de consertar essa tal machine. Não me interrompa, a não ser que você tenha... Seja de alguma utilidade. Olha o tamanho desse bicho, cara. Certo. Caramba, o tamanho desse bicho, rapaz. Aqui tem alguma coisa. Aqui não tem nada. Tá. Tá dizendo que a gente não pode entrar aqui. Tá. Beleza. Então, voltamos para o castelo ali, tá? O Alistel. Certo. Aqui tinha mais um save point, né? Vamos falar, então, com o nosso amigo Rush. Hey, Stock. Você tem sua resposta ainda? Então, Stock, já tem sua resposta? Você quer juntar-se ao meu time ou ficar com o Heiss? É aqui que a história se divide. Eu preciso saber, pensar com atenção sobre essa decisão. Vamos se juntar ao Rush, né? Vamos se juntar à Brigada de Rush. Aquilo é realmente o que eu quero fazer? O que eu deveria fazer? Juntar-se ao Rush. Rush, estava pensando em me juntar à sua Brigada. Isso é bom de ouvir. Para te falar a verdade, não estava tão confiante que eu poderia cuidar do treinamento dos novatos. Fico contente de ter você a bordo. Vou informar o General Raul de sua decisão. Vou informar o General Raul de sua decisão. Ele vai fazer toda a papelada. Olha que massa, cara. Queridas crianças de Alistel, eu vim tendo as palavras do profeta Noé. Castelo de Alistel. Praça de Noé. O Salvador Noé libertou Alistel da opressão de Grenorgue na Era de XVI. Ele era reverenciado como um santo, mas há 70 anos atrás ele não mais faz aparições públicas. Quando Noé tem uma proclamação para entregar, General Hugo serve como o cara que vai falar, né? Essas proclamações são entregues na frente do castelo de Alistel, normalmente na Praça de Noé. Pessoas normais não são normalmente permitidas. Mas nessas proclamações está aberta. O povo veio em multidões, querendo saber se o ressurgimento de Noé aconteceria em tempo de guerra. Incertezas. O General Hugo! O General Hugo chegou! General Hugo, o que o profeta Noé disse? Por favor! Nos diga, General Hugo! Bênçãos a vocês, amadas crianças do profeta Noé! Crentes puros da luz! Eu não irei revelar a vocês toda a mensagem confiada a mim pelo profeta Noé! Hã? Por favor! Nos dê a mensagem sagrada do profeta! O profeta Noé falou! Agora é a hora quando a neve derretida irá gotejar na terra. O que é esta neve derretida? A terra de Alistel foi abraçada por neve, montanhas onde os deuses superiores ficam. Se há alguém que anseia por paz, a neve irá derreter e o deserto irá sucumbir. Na verdade, a neve derretida se refere a vocês, o povo. Nós? Crianças abençoadas das terras gélidas de Alistel. Vocês irão seguir para a terra amaldiçoada de Gran Org e irão purificá-la. Isso é o qual o profeta está mais devoto, o desejo mais devoto do profeta. O que devemos fazer? Isso, o profeta também previu. A fonte de tais impurezas é o velho reino de Gran Org. A fonte de tais impurezas é o velho reino de Gran Org. A fonte e o coração deste mal está lá. Protia! Ele quer dizer a rainha Protia? Aquela tirana de Gran Org é o mal em forma humana. O profeta acredita em vocês. Ele viu as crianças da pureza neve derretida cuidando da terra dessas impurezas. Ele sabe que o poder de cada um das crianças de Alistel irão adicionar ao sucesso dessa cruzada. Está certo! Esta é a cruzada. Nós temos que tirar Gran Org das graxas daquela rainha. Se é vitória o que o profeta Noé quer, isso é o que nós devemos trabalhar. Sigam em frente, minhas crianças. As águas da pureza neve derretida irão tomar conta do mundo deste mal. Morte para aquela rainha maléfica Protia. Nós provaremos que o profeta Noé tem o poder do mundo. Não esqueçam, a neve derretida irão nutrir este mundo ressequido. Está certo! Nós somos aqueles que salvarão o mundo. Em nome do profeta sagrado, nossa salvação começa agora. Condolências ao profeta! Glória a Alistel! Que nossa cruzada seja vitoriosa! Eita, nós. Aí a gente vê... Cara, é muita questão política neste jogo. É muita questão política neste jogo aqui, caras. Neve derretida, é? Não importa quantas vezes eu vejo seus teatros, General Hugo. Elas nunca me param de me surpreender. Puts, cara. É muita... Muita politicagem até no jogo, cara. Nós veremos muitas pessoas se alistando agora, espero. Ele certamente se sente confortável. Como o porta-voz do profeta. Mas se ele não manter a sua sagacidade sobre ele, com ele, algum dia eles descobrirão que... Hum, olha só, caras. Que a gente tá se metendo. General Raul, senhor, eu posso entrar? Claro, a porta está destrancada. Perdoe-me, senhor. Eu sei que você deve estar ocupado. Não pense nisso. O que traz você aqui? É sobre a minha brigada. Eu acho que eu devo ter mencionado isso. Oh, Stock. Sim, eu lembro. Ele quis dizer ali... Ah, é sobre a adição que eu queria fazer a minha brigada. Ele fala agora... Oh, Stock. Sim, eu lembro. Então, ele viu... Ele entendeu da sua maneira? Sim, senhor. Ele disse que ele quer... Quer dizer, ele planeja aceitar a proposta de se juntar à minha brigada. Rush, sou só eu. Você pode relaxar um pouco. Você não precisa agir diferente diante de mim. Isso faz as coisas mais fáceis entre nós. E também eu sei que não é o seu estilo. Então, se você vai continuar à frente disso, então você precisa agir mais como um líder. Compreendo. Qualquer jeito, aquilo vai ser... O mais comprido e o mais curto disso. Stock será a minha adição. Tudo bem. Os documentos já estão preparados. Então, eu vou lhe dar para o pessoal. Tudo bem. Os documentos já estão prontos. Então, eu vou entregar eles pessoalmente. Você acha que Heiss vai ficar bem com isso? Tecnicamente, você está pegando estoque dos seus cuidados. É, você tem um bom argumento. Mas a falta de oficiais habilidosos em nosso exército é um problema de verdade. E a inteligência especial de Heiss não tem um poder oficial de sanção, né? Como também um poder de veto. Pelo que eu me lembro, ele criou isso sem permissão, né? Verdade. E também, Stock já era um cara militar por um ano, antes que Heiss formasse a inteligência especial. Como algo não oficial, Stock ainda é um soldado. Quando pensa sobre isso, é natural para ele ser chamado de volta. Não há razão para deixar Heiss, um cara de tão talentoso, em um projeto de tão não oficial. É, contudo, eu também penso que os seus projetos de animais de estimação, como ele fala, foram que salvaram a Listel, né? Vejo, entendo o que está querendo dizer. Mas, deixando a documentação de lado, você acha que Heiss irá deixar isso baixo? Não se preocupe, ele não é um tolo. Apresente ele um argumento inabalável e ele não vai fazer nada. Contudo, ele encontrará um meio direto de passar por isso. Mas sabia que isso ia acontecer, não sabia? É, eu sei daquilo. Não há chance que ele vai deixar isso passar facilmente. É, isso é uma coisa que é uma parte de uma grande organização. É a natureza da sociedade. Apenas pegue leve. Sim, senhor. Bem, vamos falar de mais alguma coisa? Sabe, o quartal-general deu a ordem para sua brigada entrar em ação. Eles compreendem que a minha brigada é feita de recrutas? Eles são todos civis. Nenhum deles tocou uma arma recentemente. Eles compreendem, sim. Tudo bem. Stock estará conosco. Tenho certeza que passaremos por isso. Uma bela atitude. Você parece ter muita fé em Stock. Ele tem uma personalidade difícil, mas para minha personalidade difícil, mas para minha sabedoria, suas técnicas são incomparáveis. Talvez seja. O que ele está observando o que ele pode fazer? Rosh, parece que estaremos fazendo parte da neve derretida. Desculpe? Você não ouviu o pronunciamento do General Hugo? Você quer dizer a que ele entregou da proclamação do Noé? Os aplausos eram ensurdecedores. Foi uma bela fala, de verdade. Nós estaremos tendo bastante alistamentos de homens. Parece que o gelo das montanhas de repente derreteu. Eu farei o meu melhor para trazê-los de volta a vivos. Esse é o meu trabalho. Bem dito. Agora, vamos nos detalhes da sua missão. O que você acha dessa transferência para a nova brigada? Isso é longe do S1. E nós estaremos trabalhando com o estoque. Parece que os oficiais no comando estão remodelando o pessoal. Isso veio do exército. Então, eu acho que o General Hugo ou o General Raul estavam envolvidos. Verdade. Raiz deveria ter dito algo. Parece um jeito louco de fazer as coisas, não é? Quem pode dizer? Eles decidem, nós obedecemos. Eu sinto por Raiz, mas devemos fazer o nosso melhor pela brigada. Verdade. Qualquer que seja o departamento que estamos, nós ainda estamos trabalhando para proteger Alistel. Isso me lembra nosso novo capitão, Roche, não é? Ele é um amigo seu, não é, estoque? Sim. Isso faz muito tempo, mas lá no exército nós lutamos lado a lado. Um velho amigo seu, é? Imagino como é que ele é. Oh, capitão! Ah, então você é o cara que estoque estava falando outro dia. Você é o novo capitão, ah? Não fala assim, não. Ah, como é que você pode falar com um capitão assim? Ah, tá tudo bem. Não estou realmente preparado para formalidades. Mas, capitão, você tem que dar um bom exemplo para a brigada. Vamos, vamos discutir a missão. Eu também posso dizer, nós já temos missão de marchar. O nosso próximo destino é a mina Alma nas montanhas Oeste. Uma mina? Ah, localizada ao Oeste de Lasville Hills. Uma localização estratégica que passa pela montanha para o território Granorg. Parece que foi invadida. Nossa missão é tirar o exército de Granorg da mina. O lado de Granorg deve estar selado. Costumava estar. Aparentemente, eles explodiram o selo e forçaram a entrada. Isso é meio estranho, colocar explosivos de uma velha mina? Por que eles fariam uma coisa dessas? Por causa da Fortaleza de Areia. Você ouviu aquilo. A Listeel pegou isso de volta. Se Granorg quer atacar, eles precisam capturar a Fortaleza de Areia primeiro. Mas é um jeito, é mais fácil dizer do que fazer. Isso é muito bem fortificado e vai dar um muito trabalho e esforço. Então, provavelmente estão de olho na mina de Alma como uma rota alternativa. Para que eles possam conseguir outro caminho para a Fortaleza de Areia. Entendo. Mas, quem é esse cara aí? Você já ouviu que a minha brigada é composta de novos cadetes. Ele é tipo o líder dos caras novos. Meu nome é Kiel, senhor. Ouvi muito de você, de Capitão Rush. Ele sempre quis estar no exército. Ele nos visitava o tempo inteiro enquanto treinávamos. Eu já conheço ele, então eu já disse a você sobre ele. Eu sou ótimo na esgrima. Bem, na dança de espada, tecnicamente. Mas o Capitão me disse que ele conhecia alguém que era muito melhor com uma espada. Eu, eu presumo. Sim, senhor. Eu treinarei duro para algum dia ser tão bom quanto você, sargento. Bem, Stock, como é que é se sentir ser o modelo de alguém? Você não é um cara tão obscuro quanto pensa. Se você diz isso, então... Bom conhecê-lo, Kiel. A honra é toda minha. Se tiver a chance, gostaria de ver essas tuas habilidades. Particularmente a dança de espadas que mencionou. É claro, senhor, eu estaria honrado com você, sargento. Também, o sargento é um pouco muito. Só me chame de Stock. Mas... Isso não seria... Mas isso não seria apropriado. Eu tenho que chamá-lo de sargento, sargento. Parece que as introduções foram muito boas, veja. Eu estava certo de fazer você meu ajudante. O negócio é... Eu sinto muito de levar isso para você, mas eu preciso que você seja a vanguarda dessa brigada. Nenhum desses soldados tem algum combate, experiência de combate. Eu preciso de homens treinados na vanguarda. Então, esse é o motivo por que Mark e eu fomos recrutados. Entendo o seu argumento. É melhor manter um mínimo de baixas. Emil, juntaria você a qualquer hora que precisar de mim. Só diga isso. O... Esquadrão liderado por Kiel estará diretamente... Atrás de nós, provendo suporte. Não só isso. Também quero que eles tenham a chance de ver vocês em ação. Eu vou fazer o máximo para não ser um fardo. Vamos indo. E sobre equipamento... O exército não nos deu nada. Temos isso ao invés. 500 de dinheiro. Sabe que... Você sabe e eu sei que não é muito. Mas vamos manter aquilo para nós mesmos. Pare na loja de armas e use seu julgamento para o que for necessário. De qualquer jeito, vamos indo. Rainy juntou-se ao seu grupo. Mark juntou-se ao seu grupo. Rush juntou-se ao seu grupo. Com a adição de Rush, o seu grupo agora tem 4 membros. Só 3 membros podem participar da batalha. Você pode trocá-los. Certo. Agora tem que trocar. Uma mina. Certo. Agora se juntou lá na... Agora temos a opção da... Do nodo da brigada, né? Mas pessoal, isso aí a gente vai poder voltar depois e escolher o Raiz, tá pessoal? Então esse episódio teve muita história, muita história, muita coisa traduzida. Faz parte do RPG. E esse jogo em particular tem muita história, caras. Então se acostumem com esse nesse jogo. Mas eu acho que é essencial para vocês entenderem a história. Pessoal, vou fazer o seguinte. A gente vai parar esse vídeo por aqui. Continuamos no próximo episódio. Se puder aí deixar um gostei, isso ajuda demais o canal. Se inscreva se for novo por aqui. E ativem as notificações através do sininho. Para não perder nenhum conteúdo novo do canal, beleza? Ó, aqui dá para vir para a história. Legal. White Chronicle. Ó. Aqui estão os nodos. Tá. Ó. Aqui, ó. É quando a gente... Nossa, que legal, cara. Dá para voltar para essas coisas aqui tudo, tá? Aqui, ó. A gente pegou esse caminho aqui, ó. E dava para ter outros aqui também. Então isso a gente vai pegar quando a gente tiver a oportunidade, beleza? Então, pessoal. Até o próximo episódio, então. De Radiant Historia. Falou! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto